Na Bicom Informática você vai comprar o seu computador e vai levar no ato, Priscila? Qualquer configuração das que eu vou anunciar, tem Pente 3 800, tem Celeron, tem Pente 3 550, tudo a pronta entrega. Entregamos gratuito acima de R$ 1.500 para todo o Brasil, em 4x sem juros, em 1 mais 18, aceito todas as cartões de crédito. Você, cliente Shop Tour. Então, ó, vem pra cá e se você quiser pode vir até a loja, tem estacionamento na porta, você leva a máquina na hora ou eles entregam acima de R$ 1.500 em todo o Brasil. Em todo o Brasil, na sua casa, no seu comércio, aí eu vou te falar uma configuração, Paulo, o novíssimo Pente 3 800, que tá com 128 MB de memória RAM, HD de 10 GB, com monitor de 17 polegadas tela plana, por apenas R$ 2.549, parcelinhas pequenininhas ou 1 mais 18. Tá, 4x sem juros. 4x sem juros. Esse preço, legal. Outro exemplo. Celeron 533, uso doméstico aí pra você que quer uma máquina mais simplesinha. Celeron 533, com 32 MB de memória RAM, HD de 10, com monitor de 15 polegadas tela plana, por apenas R$ 1.389. Um R$ 1.389. E tem um Pente 1-3 550 na promoção também. Pente 1-3 550 na promoção, com 64 de memória RAM, monitor de 15 polegadas tela plana, mas o básico, né, pessoal? Fox Modem, kit multimídia. R$ 1.649. R$ 1.389. Perfeito. E 4x sem juros ou 1 menos 18. Acima de R$ 1.500 eles entregam na sua casa ou no escritório, certo? Isso, é só ligar, eu te entrego na sua casa ou tem estacionamento aqui na porta, você vem e retira. Rui Tapeva. Rui Tapeva 315, pertinho do metrô Trianon Masque. Tá, pertinho da Paulista. E o telefone é? 31 45 9500, liga agora. Pra você que tá fora de São Paulo, 0 operadora 11. Isso, 31 45 9500. Ao Bicom.